Eu acho que parece coisa de puxar o saco, digamos assim, mas como vocês sabem eu estou na minha cadeira de sonho, continuo a dizer a mesma coisa, agora a cadeira de sonho vão me tirar de certeza se eu deixar de ganhar, portanto eu tenho que me agarrar a ela e continuar o nosso percurso, e o percurso ainda é longo. Legenda por Sônia Ruberti